O pai é corinthiano, o senhor é corinthiano, pode até torcer, mas a gente não tem nada a ver. Tanto é que tem um grande amigo meu, que um dia me liga, o filho com 7 anos, e fala Mauro, opa, seguinte, você me arruma o ingresso? Eu falei, cara, o jogo do Corinthians... Não, ele começou assim, né? Pô, qual é o próximo do Corinthians no Paquembu? Não, não é do Corinthians. Como assim? É do Palmeiras. O meu filho é palmeirense. É um puta silêncio na minha parte. Meu, a gente assim, beleza, tá bom. Resumido, fui num jogo contra o Atlético Goianiense lá no Palácio Itália, cara, vimos na torcida e tal, e depois de uns 10 meses ele me liga, cara, deu certo, ele virou corinthiano, eu fiquei infeliz, cara, porque eu me coloco nessa aí. Ele me diz, ah, meu filho, falando sério, vou ter desgraça se meus filhos não fossem palmeirenses. Ah, mas seria uma desgraça terrível, porque, cara, é a maior identidade que a gente tem, cara. Pois é, eu falo, a minha esposa, uma vez quando ficamos zoando, fala assim, pô, se a gente tiver o filho, ele for corinthiano, eu falo, olha só, esse tipo de conversa na minha casa, ela não acontece. Aliás, não tem com a mãe dele, que é palmeirense, e a mãe dos meus filhos, que é palmeirense. Não existe esse tipo de coisa. Eu tive um relacionamento que eu certamente não tentei ir pra frente, porque ele era muito corinthiano, cara. Caramba. Caralho, cara. Mas assim, não ia dar certo, cara. Não deu mesmo. Eu ia ter até a história, inclusive, de um amigo meu, que, olha essa, porque existem os meus caráteres, entendeu? Claro que tem, terrível. Terrível. Falta de caráter mesmo. Aí é só o seguinte, o filho dele hoje, eu acho que tá com uns 11 anos, assim, e o pai, ele trabalhava, viajava muito, sabe? Então, esse é o problema. Ah, é. E aí ficava num canto aqui, num canto ali e tal. Vascaíno doente, mas Vascaíno, assim, ele é muito doente, Vascaíno, odeia o Flamengo, uma coisa de... Às vezes odeia mais o Flamengo do que o Guaduva. Isso, exato e tal. Faz parte. Só que não tava aquela proximidade. Vasco tá na Pindaíba aí, né, há um tempo já e tal. Sim, sim, sim. Aí, um primo, acho que da esposa dele, se eu não me engano, flamenguista, começou... Toma aqui a camisa do Flamengo. Começou a fazer aquele negócio. Sem ele saber, inclusive. E aí o moleque... Não, isso é pior ainda. Aí aconteceu o quê? O moleque... Vamos, Flamengo! Pois é, só que... Aí, isso é porque eu conversei com o garoto lá. E assim, a gente pegou o feeling, porque ele não quis falar nada, não. Mas foi assim, em respeito ao pai, ele fala, não, não acompanha o futebol. Pronto. Cara, e assim, tem esse livro que eu tô escrevendo... Que se ele fosse, ia ser flamenguista, entendeu? Tem várias histórias, assim, que tem, inclusive, depois que o pai morre... Tem uma história que eu tô... Essa eu ainda não publiquei, até. Que meio que é assim, cara. A pessoa não contou pro pai, esperou o pai morrer pra dizer que tinha mudado. E tem agora uma da Libertadores, que é uma amiga minha, conhecida minha, que ela, desde que o Palmeiras ganhou do Flamengo, ela saiu do armário com a camisa. O pai queria que ela fosse São Paulina. Ela meio que falou, desde então, ela comemorou e botou em rede social, botou no Instagram, o pai não fala mais com ela. Caramba! Desde o 27 de novembro. Cara, de novo. Ah, é salvo de futebol. Não, é muito mais do que isso. Aquilo do Bill Schengler não é questão de vida ou morte. É muito mais do que isso. É mesmo por aí, cara.